e boa tarde pessoal como é que vocês estão aí é hoje eu trouxe para vocês uma aula diferente né eu creio que vocês ainda não viram eu pintando paisagem aqui certo e hoje eu resolvi trazer deixa eu levantar aqui e organizar aqui isso pronto compartilha gente deixa o seu like né pessoal é às vezes o pessoal assiste o vídeo né não é porque não custa nada né gente a gente apertar em curtir isso aí tá ajudando a gente a gente faz a aula a gente gasta o material né pessoal a gente faz com todo amor e carinho para que vocês aprendam também um pouco e muitas vezes as pessoas é sequer clica em curtir né em curtir o vídeo né gente então por favor curtam aí que são o é indique que o vídeo é um vídeo legal né aí o facebook tanto youtube ele envia para mais pessoas mostra o nosso trabalho para mais pessoas então peço aí a vocês que cliquem em curtir não vai né né custar nada a gente vamos lá aulinha de paisagem tá certo e eu vou explicar aqui um pouquinho de paisagem fazer essa paisagem super rápida vou utilizar é apenas creio que dois pincéis gente a gente vai pegar ó deixa eu ver se tá aqui todas as cores que eu vou usar tá tá só falta ali o marrom mas já tá aqui perto já coloquei todas as cores aqui é a mim e meus irmãos pessoal vou usar um pituar grandão ou você pega aí o pincel grandão que você tiver tá bom gente paisagem a gente pega do segundo plano do fundo para baixo tá bom a gente sempre pega do fundo para baixo aqui eu tô usando o tecido normal você posso fazer esse trabalho em um tecido e moldurar com certeza pode tá gente compra a lonita que é um tecido mais grosso mais rígido tá e ele dá para fazer uns quadros belíssimos e você vai gastar bem pouco né gente então compra a lonita pega essas tintas às vezes que a gente tá com ela vencida e você é aproveita tá bom aí você pega que o pincel grande no fundo de tela e a gente trabalha de tela ou tecido a gente costuma trabalhar ou nesse sentido horizontal ou pinceladas em x aqui eu não vou trabalhar com pinceladas em x eu vou trabalhar com ela toda na horizontal gente então aí a gente vai pegar branco branquinho ó coloca uma quantidade generosa porque não pode ficar espaço em branco lembrando que eu tô trabalhando com tinta de para tecido eu pego aqui branco tá vou colocar um pingo uns pingos de água gente ó deixa eu mostrar esse processo porque para que eu consiga espalhar melhor coloca umas gotas de água pode ser até mesmo soro vou pegar aqui ó que eu quero um fundo bem clarinho já vou botar aqui verde bebê ou azul atenção verde bebê eita gente me sujeitou que bom gente pessoal gostaria de ver mais a gente e olha como é fácil ó pinceladas horizontal primeiro você vai trabalhar esse fundo vou misturando aqui as duas ao verde bebê com um pouquinho do branco porque como eu disse eu quero algo bem clarinho ó e eu venho aqui ó pode tocar no elemento tá você vai preencher a árvore toda pode passar por ela depois a gente formata ela tá vendo ó nesse sentido vou passar até aqui gente ó até essa parte de baixo tá ó aqui eu marquei com papel ó aonde eu quero porque você pode fazer aí tipo numa toalha de banho né você pode fazer também pano guardanapo né gente pode pintar paisagem guardanapo tá ó e aí eu passo aqui tudo não deixe espaço em branco tá venha com essas pinceladas assim e não deixe nada branco eu vou mostrar o risco aí para vocês dessa belezura gente também eu deixei aí no link do vídeo no título do vídeo pessoal é pode eu uso as minhas vencidas eu reciclo todas elas gente não jogue não tá trabalha faz umas paisagem com ela compra a lonita e faz umas telas aí de tudo e pode moldurar normalmente eu tenho quadros belíssimos que eu fiz com tinta de tecido gente eu deixei aí o link no título do vídeo possa ver aí no link no título do vídeo que é o link da nossa rifa tá da minha rifinha que eu fiz que vai ganhar um kit lindo de pintura em tecido quem ganhar né com mais de 30 tintas com pincel com guardanapo já para pintar custa apenas 10 reais tá gente eu tenho mais como eu tava dizendo essa semana eu tenho mais de 90 mil seguidores só aqui na página né e mais de 100 mil lá no youtube então se cada um comprar um né ou se pelo menos 10% dessas pessoas comprarem só uma gente tá tá já nos ajuda bastante você sabe também qual o motivo né que eu fiz a rifa vocês aí já sabem tá bom gente então quem puder aí só clicar no link reservar lá o seu número tá custa apenas 10 reais tá pessoal a rifa e aí eu vou sortear aqui para para vocês aquela belezura ó gente sempre umedecendo posso saber que aí no título do vídeo tem o link da rifa abaixo também eu vou deixar e quem tiver dúvida também gente como comprar ela ó chama aqui no zap tá certo se tiver alguma dúvida chama aí no zap professor eu tô com dificuldade para comprar ela eu quero comprar uma rifa para estar ajudando aí o senhor o outro lado também está marcado delimitado com o papel e eu pego aqui esse verde bebê para um lado para o outro algo bem fácil ó venho preenchendo todo o espaço por isso que eu digo use pincel grande ó pronto preenchemos aí e agora vamos lá continuo pegando o que tá em segundo plano o que vem por trás aí eu vou olhando aqui o que vem de lá para cá aqui eu não vou mexer mais era assim mesmo que eu queria então agora eu vou pegar vejo aqui que tem umas montanhas lá atrás aí eu já pego outro pincel aqui já vou trabalhar essas montanhas super fácil gente paisagem é muito fácil vou pegar aqui um azul ou cinza onyx tá bom cinza onyx ou azul deixa eu pegar aqui um azul também que vocês vão achar vocês tem aí vou usar o onyx não pegar a tinta que vocês pode ser que não tem o onyx ó vamos pegar esse azul aqui azul caribe bom caribe pego ele aqui gente ó venho nessas montanhas ó o meu caribe já tá vencido tá vendo ó que ele tá bolorado mas serve normalmente gente se você quiser usar pincel aqui já como tá por cima de uma tinta como a gente já passou o fundo ah professor eu queria trabalhar com pincel mais macio pode tá ó ó venho aqui trabalhando esse esse fundo gente ó fazendo as montanhas com azul simples também ó fazendo só essas ondulações gente ó tá vendo só as ondulações nessa parte mais abaixo eu vou dar aquele distanciamento então eu vou pegar um pouquinho do violeta para dar aquela aquela sensação de distância de um elemento para o outro né pra tá dando aquela distância de fundo e vocês vão ver como vai fluindo a nossa paisagem deixa eu pegar aqui também o violeta ó violeta tudo no mesmo sentido gente eu tô trabalhando na horizontal ó um pouquinho do violeta venho aqui fazer outras montanhas aqui ó mais próximo ó já vou aqui dando uma essumada aqui embaixo tá vendo que vai projetando aquela distância do fundo ó venho aqui dá aquela essumada ó e agora já vamos colocar mais para cá para vocês verem mais já vamos para o fundo tá bom pintar a árvore pega um pincel menor também tá ela vou eu gosto de pintar a árvore com tons escuro né jacarandá o galho dela vou pegar aqui o marrom e um pouquinho de preto vou misturar um pouquinho do marrom com preto ou você pode já ir direto com o jacarandá aí tá bom gente gente não esquece de curtir o vídeo aí tá compartilhar também quem puder preto preto e marrom e você vem gente ó primeira coisa fiz o fundo e aqui vem traçando a árvore uma coisa muito simples qualquer pessoa consegue pintar a paisagem gente não tem erro sai pegando do fundo para frente ó vem aqui a árvore você pode modular ela do jeito que você quiser pega um pincel macino para fazer aqui essas galho ó eu gosto das árvores quando ela fica bem cheia de galhinho né uns galhinhos mais fino ó olha que linda gente simples aí você vai dar uma luz desse lado aqui dela gente com qualquer cor pode ser até com um pouquinho de branco um pouquinho do marfim ou um pouquinho do amarelo canário dá uma iluminada ó dá uma iluminadinha aqui nela só para dar uma um detalhamento melhor com amarelo canário pode ir até com branquinho ó fica mais real ainda e agora a técnica que eu uma das que eu mais gosto gente olha lá pego aqui amarelo vou ensinar para você essa técnica amarelo você pode fazer um ip também um ip lindo gente e é no tecido ó quando depois de pronto gente você manda moldurar vai ficar a mesma coisa de uma tela vamos pegar aqui tons de verde três tipos de verde ó verde musgo pego ele aqui gente ó por cima do fundo mesmo pouquinho do verde pituar pituar grande ou pode pegar até uma buchinha tá pode pegar qualquer coisinha que dê para fazer uma batida gente ó tá e você vem ó brincando como se fosse brincando mesmo ó eu amo fazer isso aqui gente ó você vem brincar isso é muito desestressante ó só batendo para ela ficar a copa da árvore verde musgo dica quando chegar na pontinha da árvore ó no meio você dá umas batidas mais forte na ponta você vai mais leve ó para ficar mais abertinha assim mais ó gente só com um verde já deu uma vida vou pegar mais um pouquinho de verde aí para dar mais uma escurecida nela verde pântano e aí estão gostando da aula gente ó verde pântano a gente vem mais desse lado aqui ó dá mais uma batidinha para ficar aquele contraste né gente uma parte mais escura que a outra ó ó olha que beleza mais desse lado tá bom gente ó só batendo tá fácil e agora tampo essa tinta amarelo canário vamos iluminar tá gente quem aí vai comprar uma das minhas rifas gente tem ainda setecentos e vinte e dois números tá bom mas se cada um que assistir o vídeo gente comprar uma só não precisa comprar duas gente tá bom compra uma que a gente vai vender todinha oferece aí para os seus parentes seus irmãos né qualquer pessoa por favor aí para a gente vender essas rifas tá bom com fé em Deus vai dar tudo certo ó amarelo canário você vai iluminar o outro lado ó batendo bem leve tá aqui é uma luz a luz a gente trabalha ela mais leve ó pouquinho aqui do outro lado olha aí gente a árvore já ficou pronta pronta tá bom deixa eu colocar só aqui o notebook na tomada um segundo tá cantando o hino meu cálice transbordar coloca aqui na tomada gente já tô colocando pronto glória a Deus agora bora vamos sinalizar ó tá vendo agora vamos aqui deixa eu subir aqui um pouco pra gente pegar aqui essa parte de ó gente quem tiver dúvida em comprar não tem um link aqui no título do vídeo tá Tobi vou deixar na descrição do vídeo tá bom abaixo o link da rifa tem aí na minha página tá certo tem a premiação qual é quem tiver dúvida chama no zap ó nesse número aqui diz ó eu quero pessoal eu tô com dificuldade manda o link aqui me explica como é que a gente explica tudo direitinho tá bom pronto ó gente quando sobra tinta assim a gente devolve para o potinho que tinta tá muito caro né que mesmo tá seis reais aqui em Brasília uma tinta então a gente não pode destruir né estragar a tinta ó a gente uma hora é é se abate né mas a gente pede a Deus hora a Deus né gente porque não é fácil né a pessoa tá em outras de outro estado né tem as despesas uma coisa e outra aí tem problema de família também esses dias minha irmã bateu o carro aí a gente fica um pouco aflitei os meus animais que vocês sabem também que eu amo eles tô morrendo de saudade deles ó vou tirar aqui tá vamos trabalhar aqui essa parte tá gente ó vamos trabalhar aqui essa parte vou pegar aqui um pouquinho do do verde oliva ó verde oliva e a gente vai separar essa parte daqui da lá da árvore e também fazer aqui um um arrematezinho na árvore ó verde oliva ó e eu venho aqui dando umas batidinhas ó e dou aqui já uma essumada ó embaixo tá porque eu essumo assim porque eu vou encaixar outra tinta tá bom a gente tá um absurdo material de pintura tá muito caro o pincel aqui é uma fortuna tinta tudo ó tá vendo ó pra ela ficar mais apoiada bolívia um abraço aí a todos da bolívia do portugal ó ó a gente não sobe muito aqui tá bom dá só um leve arremate aqui e dou aquela essumada tá bom daqui a pouco eu tiro o adesivo pra vocês verem como ficou pronto e agora vamos aqui ó com o pituar também deixa eu ver se eu tô com esse pituar vou pegar o mesmo pituar grandão e eu vou ensinar pra vocês uma técnica de floral linda ó fecho verde oliva e vou colorir vou pegar as cores que eu gosto de usar azul vamos com o amarelo primeiro vou pegar aqui o amarelo forte amarelo gema ó ó ó amarelo gema você pode também gente já dá uma queimada aqui ó assim ó pega um pouquinho do verde ó dá uma queimada aqui nessas linhas ó vou dar aqui uma queimagem o que que é imagem gente fazer um fundo falso tá ó com esse verde ou com verde oliva mesmo você pode fazer aqui um fundo falso tá bom pra não mostrar o branco entendeu porque as vezes você vai pintar e você não consegue preencher todo então você faz assim ó tipo um 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 fundo falso ó com os verdes ó pra tapar mais o branco e você conseguir trabalhar aqui em cima desse fundo ó ó pronto fiz aí esse fundo falso a queimagem que a gente chama na tela de queimagem que é quando você mascara né tenta encobrir aí algo que vai aparecer ficar aparente pega aqui mais um pouquinho de verde oliva e vou separar aí as minhas plantas gente ó separar aqui ó separando aqui uma mais uma somada mais uma queimada aqui né gente vai não tá mostrando parte branca ó e agora vamos modular né vamos da vida certo pincel amarelo gema amarelo gema ó ó um com o amarelo gema pega o isquinha do branco isquinha do branco mesmo pincel ó cuidado pra não ir com muita tinta olha lá pra execção plantas né que é aquelas aqueles canteiros de rosas e aí eu já vou pra outra cor vou pegar aqui o violeta e aí e aí e aí e aí e aí E aí Olha aí. Esquinha do branco para soltar essa cor. Olha lá, gente. Vamos lá. Vamos continuar. Limpa um pouquinho o pincel para não estar misturando cor tom com tom. Vamos agora para um amarelo mais claro. Amarelo ouro. Para também não ficar muito jogo de cores. Amarelo ouro. Esquinha do branco. Batidinha. Mesma técnica, tá, pessoal? E aí vai ficando o nosso canteiro de flores. Olha lá. Vamos pegar aqui já outro tom. Vou pegar o magenta. Limpa o pincel. Magenta. E aí você escolhe a cor que você quer, tá, gente? Magenta. Magenta. Esquinha do branco. Magenta já foi. Vamos vermelho e rosa agora, né? Vermelho. Ó. Vermelho aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Colocar aqui no final. vermelhinho. Esquinha do branco. E um tom agora mais rosa, né? Então, vou pegar o rosa ciclano. E dou aquela batidinha, gente. Agora, vamos retirar aí para vocês verem como ficou. E aí, gostaram dessa aula? Não é rápido, gente, paisagem. Paisagem é uma das aulas que eu mais gosto também de fazer. Certo? Eu amo pintar a paisagem. Ó. Vou tirar agora aqui com vocês, tá? O certo é esperar secar, gente. Deixa eu tirar aqui. E aí, você... Ó, professor, eu levo para moldurar. É, leva para moldurar, caso você queira fazer um quadro. Tá? Deixa eu ir tirando aqui. E lá o pessoal já coloca o Eucatex por trás. Tá? E já vem uma tela lindíssima para você colocar onde quiser. Ó, gente. Deixa eu ir tirando aqui, tá? Para mostrar. Só um segundo. Chega, Jesus. Tirando aqui os papéis, tá, gente? Já vou mostrar. Ó. Olha lá. Pessoal, esse aqui é o resultado do nosso trabalho. Ó. Dá para ver aí certinho? Tá vendo? Tem diferença da tela? Você não colocaria na parede? Tá vendo? Gostaram, pessoal? Pessoal, desculpa aí qualquer coisa, tá bom? Que às vezes a gente, né? Às vezes está um pouco aflito, às vezes atribulado. Perdoe qualquer coisa aí. É oram a Deus por mim, que estarei sempre entregando vocês em minhas humildes orações. Tá? Espero que tenham gostado da aula. Deus abençoe, pessoal. Fiquem todos na santa paz de Deus. Vê senha. Às vezes... Vê senha.